Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Meio ambiente, combate ao terrorismo e desarmamento nuclear foram alguns dos temas tratados pelo presidente Michel Temer, hoje em Nova Iorque, durante o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Como tradição, o Brasil é o primeiro país a se pronunciar no evento, que reúne mais de 190 países. Durante o discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer destacou as reformas em andamento no Brasil e a retomada do crescimento da economia. O Brasil atravessa momento de transformações decisivas. Com reformas estruturais, estamos superando uma crise econômica sem precedentes. Estamos resgatando o equilíbrio fiscal e, com ele, a credibilidade da economia. Voltamos a gerar empregos, recobramos a capacidade do Estado de levar adiante políticas sociais indispensáveis em um país como o nosso. Aprendemos e estamos aplicando, na prática, esta regra elementar. Sem responsabilidade fiscal, a responsabilidade social não passa de discurso vazio. O novo Brasil, que está surgindo das reformas, é um país mais aberto ao mundo. Ainda durante o discurso na ONU, o presidente fez um chamado às potências nucleares para que todas elas assinem um acordo sobre desarmamento. Vamos ouvir. Eu terei a honra de assinar amanhã o tratado sobre a proibição de armas nucleares. O Brasil esteve entre os artífices do tratado. Será um momento histórico. Reiteramos nosso chamado a que as potências nucleares assumam compromissos adicionais de desarmamento. O Brasil manifesta-se com a autoridade de quem, dominando a tecnologia nuclear, abriu mão voluntariamente de possuir armas nucleares. O Brasil pronuncia-se com a autoridade de um país cuja própria Constituição veda o uso da tecnologia nuclear para fins não pacíficos. E entre um compromisso e outro, o presidente Michel Temer conversou com a imprensa. O presidente defendeu uma solução diplomática para a crise nuclear com a Coreia do Norte. Vamos acompanhar. Evidentemente que, sendo uma posição de conversa, de solução diplomática, nós não podemos também nos manifestar em relação a quem se manifesta aqui nos Estados Unidos. Mas a relação toda é uma relação. A nossa pregação sempre foi essa. Solucionar diplomaticamente. O senhor criticou o nacionalismo exacerbado. O senhor é um recado ao governo americano? Eu acho que toda e qualquer exacerbação é desagradável, é condenável. E foi isso que eu condenei. O nacionalismo é um deles. E os compromissos do presidente Michel Temer em Nova Iorque começaram ontem, quando ele foi recebido em um jantar pelo presidente americano Donald Trump. Paola de Horti acompanhou. Participaram do jantar os presidentes do Brasil, Michel Temer, dos Estados Unidos, Donald Trump, da Colômbia, Juan Manuel Santos, do Panamá, Juan Carlos Varela e a vice-presidente da Argentina, Gabriela Michetti. O principal tema foi a Venezuela. O presidente Michel Temer disse que todos os participantes concordam que é preciso uma solução democrática para o país. Houve coincidência absoluta. As pessoas querem que lá se estabeleça a democracia, não querem uma intervenção externa, naturalmente, mas querem manifestações que se ampliem dos países que aqui estão para os países da América Latina, para os países caribenhos, de maneira a pressionar a solução democrática. O presidente afirmou que é preciso que os países da região se unam para encontrar uma solução. Ele também disse que os líderes discutiram a questão dos refugiados venezuelanos, que se dirigem tanto para o Brasil quanto para Colômbia e Panamá. Nós temos mais de 30 mil refugiados no Brasil, milhares de refugiados na Colômbia e alguns até no Panamá. E o que houve foi isso. Todos querem continuar a pressão para resolver mais a pressão diplomática. Durante o evento, o presidente dos Estados Unidos disse que estava honrado de realizar um jantar com os maiores aliados do Ocidente. Ele destacou o sofrimento do povo venezuelano e a fome na Venezuela, um país que, segundo ele, já foi um dos mais ricos da região. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.